Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou o Leandro Carfes e está no ar mais um Cris Brau Live. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Tim Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Cris Brau é visto na festa de aniversário da cantora Tayla em Los Angeles no dia 30 de janeiro de 2024. Veja a seguir. Se você ainda não deixa o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora. Vamos na ação Tim Breezy. Que lindo ver eles juntos novamente. Cris Brau e Thales são demais. O Cris Brau sempre estiloso, hein? A cantora Tayla é dona do Grande Hit de 2023 e ela já abriu até a turnê para o Cris Brau. Tayla sempre fala muito bem do Cris Brau nas entrevistas. Espero que eles gravem uma canção juntos, hein? E aí, vocês querem uma canção de Cris Brau e Thales junto? Deem sua resposta no comentário abaixo. O Grande Feio de Cris Brau na Billboard anda repercutindo muito, mas não tomo muito pela mídia. Lenda, faz seu trabalho e deixa que os fãs repercutem seus feitos. Ele é o melhor de todos os tempos, não tem jeito. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Tim Breezy. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais, afinal é grátis, não vai te custar nada. Se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a Lenda Viva Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a Lenda Viva Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui nação Tim Breezy. Peça sempre que Deus ilumine seus pensamentos e lhe dê sabedoria para fazer as melhores escolhas. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri